Oi, pessoal, eu sou a Cata e hoje eu vou passar pra vocês esse trabalho aqui, olha, é um sachê, tá? Pra colocar sabonete ou colocar um outro, uma outra lembrancinha que você queira presentear, tá? Então, muitas estão me pedindo também pra fazer, pra colocar pano de prato, tá? Porque esse aqui fica bem pequeno, né? Só mesmo pra lembrancinhas bem pequenas. Aí, se você quiser fazer um pra colocar coisas maiores, como pano de prato, basta aumentar aqui o tamanho do nosso quadrado aqui, tá? Então, é bem fácil mesmo. Então, essa flor aqui é a flor caracol, eu vou ensinar ela também. E pra fazer este trabalho, nós vamos precisar de duas cores aqui pra fazer a flor, né? Duas cores combinando aqui, mais o verde e mais o branco. Então, são uma, duas, três, quatro cores, tá? Esse fio que eu usei aqui é a textura 295, tá? Aí, eu usei a agulha 1,75, tá? Ele pode ser feito também com aquele fio de seda, né? Fica bem bonito. Então, vamos iniciar nosso trabalho, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Então, aqui a gente coloca um fiozinho pra amarrar, né? Pode colocar uma fita também. Fica bem bonito. Tá? Do outro lado, ele é assim. Então, vamos iniciar pela flor. Eu vou usar um rosa. Deixa eu puxar aqui. Eu vou usar um rosa e um laranja mesclado pra fazer a flor. Então, vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vou dar só uma volta que fica mais fácil pra puxar daí. Tá? Aqui eu subo três correntinhas. E tenho que fazer... Tenho que ficar aqui com um total de 16 pontos altos dentro do meu anel mágico. Então, eu já conto um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... E dezesseis. Tá? Agora, eu puxo meu fio... Essa pontinha aqui pra fechar o anel mágico. Puxo e fecho bem. Olha, eu quero ele bem apertadinho. Tá? Aí, eu vou na terceira correntinha... E prendo com ponto baixíssimo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular dois pontos altos aqui. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Viro meu trabalho e vou trabalhar dentro desta argola. Vou fazer doze pontos altos aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... E doze. Tá? Viro meu trabalho. Olha, lembra ali que a gente pulou dois pontos altos, né? Então, eu vou nesse aqui, ó. Deixo o primeiro aqui sem fazer, que depois a gente vai usar ele. Vou nesse segundo aqui e faço um ponto baixo. Tá? Está pronta a nossa primeira pétala. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A partir daqui, a gente vai pular apenas um ponto alto, tá? Só na primeira que a gente pula dois. Então, pulo esse aqui. No próximo, eu faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Viro meu trabalho. E vou trabalhar dentro da argolinha. Vou fazer doze pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... E doze. E viro. E vou fazer um ponto baixo, olha, neste pontinho aqui, olha. Que eu deixei aqui sem fazer. Tá? Ó, nossa segunda pétala está pronta. Faço cinco correntinhas. Nossa, tem um nó na linha. Uma correntinha. Duas... Três... Quatro... E cinco. Ainda bem que aqui não vai ficar aparecendo, vai ficar por baixo. Pulo um ponto alto. Pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Pego uma laçada, viro meu trabalho e vou trabalhar nesta argolinha. Vou fazer mais essa pétala junto com vocês pra não ficar dúvida. Doze pontos altos aqui. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... E doze... E viro meu trabalho e vou prender neste ponto alto que eu deixei sem fazer. Tá? Então, pessoal, eu vou precisar de oito pétalas iguais a esta. Tá bom? Então, quando eu estiver fazendo a última, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, pessoal, eu tenho aqui sete pétalas, né? Vou fazer a última. Então, a sétima eu faço a mesma coisa, né? Faço um pontinho baixo. Faço cinco correntinhas pra fazer a última pétala. Lembram que a gente deixou aqui, né? Um pontinho aqui sem fazer. Então, eu vou pegar aqui por trás, olha. E vou pegar esse pontinho aqui. Tá? E faço um ponto baixo. Subo as duas correntinhas e faço as doze pétalas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, e doze. E viro e prendo bem no pezinho aqui, olha. Tá? Faço um pontinho baixo aqui. Então, fiz as oito pétalas, olha como que ficou. Deixa eu virar isso aqui. Então, agora... Eu vou aqui atrás, olha. Bem nesse pezinho aqui, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Só pra não ficar aberto ali. Agora, aqui atrás, eu vou ter que fazer umas argolinhas, tá? Pra fazer a outra carreira de pétalas. Tá? Então, vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha, vou aqui, ó, neste, no final da pétala aqui. Passo a agulha aqui, ó, por dentro. Puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou na próxima pétala. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou na próxima, olha. Introduzo a agulha por dentro. E puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou na próxima pétala. E faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Próxima pétala, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Ó, cheguei na última aqui, ó. Faço a mesma coisa. Pego aqui por baixo. Meio chatinho pra fazer essa parte aqui, mas... É necessário. Tá? Então, agora... Ó, então, contem aí pra ver se vocês ficaram com oito. Vamos dar uma conferida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá? Então, agora nós vamos cortar nosso fio. Eu vou mudar de cor aqui, tá? Então, cortamos o fio. Arrematamos, puxamos bem aqui. Vamos já arrematar esse fiozinho aqui do anel mágico. Puxa bem ele. Vamos dar um nozinho aqui, olha. Pega o próximo ponto alto aqui. Introduz a agulha, puxa. E passa por dentro da laçada. Tá? Pra não ter perigo dele soltar. Aí, introduz por alguns pontos aqui, mais um pedacinho. Mais um pouquinho aqui, mais dois pontinhos. Daí, já é suficiente. Tá? Peguei uma agulha mais fina pra fazer isso, porque daí fica mais fácil. Corto o excesso. Esse aqui do final, a gente pode passar aqui também dentro da pétala aqui, ó. Já vamos deixar... Deixar arrematado aqui. Então, passo aqui por dentro. E cortamos o que sobrou. Tá? Então, agora nós vamos pegar a outra cor... Pra continuar... Com a nossa flor aqui. A flor catavento. Então, peguei um laranja mesclado. Vem aqui em qualquer argolinha... E prendo o meu fio aqui no início. Prendi meu fio, eu vou subir uma correntinha... E vou fazer dentro desta argolinha... Sete pontos altos. Um... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Tá? Ó, esse fiozinho aqui, a gente já vai trabalhando junto... Daí, ele já fica arrematado. Fiz sete pontos altos, faço uma correntinha... E um ponto baixo na mesma argolinha. Eu vou cortar esse fiozinho pra não ficar atrapalhando. Tá? Fizemos a primeira pétala. Vou pra próxima argolinha... E faço um ponto baixo... Uma correntinha. E daí, sete pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. E faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar, na mesma alcinha. Tá? Vou pra próxima argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e sete pontos altos. Tá? Então, vou fazer aqui, quando eu tiver lá na última, eu volto pra mostrar como que termina. Então, eu cheguei na última pétala. Faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Vou ali onde eu iniciei e faço um ponto baixo, que eu não tinha feito ainda. Tá? Olha que linda que tá ficando. Se você quiser fazer com barbante, também pode fazer pra fazer tapete, né? Essa flor fica muito bonita. Tá? Então, agora, vamos fazer as argolinhas aqui de trás. Pra fazer, depois, essas folhinhas verdes aqui. Então, vamos fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Introduzo a agulha aqui por dentro. Puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima pétala e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Próxima pétala, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Próxima pétala, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Próxima pétala, um ponto baixo. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. E o último ponto baixo. Tá? Vou cortar o meu fio, que agora eu vou trabalhar com a cor verde. Tá? Então, eu vou pegar meu verde. E vou prender. Já vou prender nessa primeira argolinha. Que daí eu já escondo esse fiozinho aqui. Prendi meu fio aqui. Então, aqui agora eu vou fazer um lequinho, que já vai ser o canto do nosso quadradinho. Então, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. Tá? Fiquei com três pontos altos. Faço duas correntinhas. E na mesma argolinha, eu faço mais três pontos altos. Dois e três. E faço duas correntinhas. Pego uma laçada. Vou na próxima argolinha. E faço três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pego uma laçada. Aqui vai ser o nosso próximo cantinho do quadradinho. Vou fazer aqui um lequinho também. Com três pontos altos. Dois e três. E duas correntinhas. E mais três pontos altos. Tudo na mesma argolinha. Tá? Pra formar o canto do quadradinho. Duas correntinhas. Pego uma laçada. Vou na próxima argolinha. E faço três pontos altos. Dois e três. E duas correntinhas. E um lequinho na próxima argolinha. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois e três. E duas correntinhas. Próxima argolinha. Três pontos altos. Um, dois e três. E duas correntinhas. Próxima argolinha. Eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Dois e três. E duas correntinhas. E mais três pontos altos na próxima argolinha. Um, dois e três. E duas correntinhas. Vou na terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Pra fechar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha atrás como que ficou. Esse aqui já posso cortar. Que eu já trabalhei ele junto ali por um pedacinho. Tá? Olha, então aqui, ó. Já ficou um quadradinho aqui atrás. Tá? Já dá pra ver bem certinho o quadradinho. Olha que linda. Agora vai ficar mais bonita ainda. Porque a gente vai fazer essas folhinhas aqui. Então, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até a metade do nosso lequinho. É só introduzir a agulha aqui e puxar o fio. Mais uma vez. E mais uma vez no meio. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui neste mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Sete correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Tá? Olha como que fica. Com as folhinhas. Faço três correntinhas. Ó. Vou no próximo bloquinho ali, ó, de três pontos altos, né? Vou bem no do meio e faço um ponto baixo. Vou fazer mais um conjuntinho desse aqui. Faço cinco correntinhas. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Subo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço um ponto baixo no mesmo lugar. Cinco correntinhas. Um ponto baixo no mesmo lugar. Ó. Fiz mais um conjuntinho aqui de folhinhas. Três correntinhas. E vou novamente, olha, lá dentro. Do meu lequinho, tá? Então, daí é só repetir o que a gente já fez, né? Aqui no primeiro são cinco correntinhas. No do meio são sete. E cinco no do ladinho. E aqui são três correntinhas. Tá? Vou terminar aqui a carreira. Aí, já volto pra gente iniciar com a cor branca. Então, pessoal, terminei esta carreira aqui de folhinhas. Eu termino com três correntinhas. E faço um ponto baixo aqui onde eu iniciei. Vou cortar meu fio. Agora, a gente vai trabalhar com a cor branca. Tá? Deixa eu já arrematar esse aqui também. Passo ele pra trás. E coloco aqui, ó, dentro de alguns fiozinhos. É bom que daí já fica tudo arrematado o nosso trabalho. Tudo feito acabamento, né? Depois a gente vai fazer o saquinho, daí fica ruim de arrematar por dentro. Tá? Olha como que ficou atrás. Na frente, tá? Então, vamos prender a cor branca. Tá? Eu vou começar... Aqui de um cantinho aqui. Então, eu pego aqui na folhinha. Vou por trás, olha. E vou, ó. Coloco a agulha por trás. E passo aqui por dentro pra prender o fio. Que eu vou pegar... Eu vou trabalhar nesta carreira aqui, ó. Vou deixar as folhinhas soltas, tá? Vai ser nesta carreira. Então, eu tenho que pegar esta correntinha que está aqui do lequinho. Então, eu vou passar por trás. Aqui, ó. Deixa eu pegar o branco. Vou prender aqui... Neste cantinho. Vou subir três correntinhas. E vou fazer um lequinho aqui, tudo dentro deste espacinho. Ó. Dentro desse lequinho aqui do canto. Faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espacinho aqui. Dois e três. Agora, eu faço duas correntinhas. Pego uma laçada e vou pegar aqui, ó. Só que eu vou passar por trás. Que essa aqui são as três correntinhas das folhinhas. Então, eu vou passar por trás e pegar o de trás, olha. E vou fazer um ponto alto. Tá? Duas correntinhas, pego uma laçada. Agora, vou vir aqui, tá? Dentro desta folhinha e pego na carreira de baixo e faço um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas, pego uma laçada aqui novamente, só que eu vou por trás e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada. Cheguei no meu cantinho, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. Colocar a agulha por trás e passar aqui dentro. E fazer três pontos altos. Dois e três. E duas correntinhas e mais três pontos altos. Tudo no mesmo espacinho. Um, dois, três. Tá? Está feito já um lado do nosso quadradinho. Então, vou repetir o que eu fiz desse lado aqui. Faço duas correntinhas, pego uma laçada, venho aqui nessas três correntinhas, passo por baixo e pego a carreira anterior. E faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, passo por dentro dessa folhinha do meio. E faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, passo por trás dessa correntinha e pego o de baixo. Duas correntinhas, pego uma laçada, cheguei novamente no cantinho, olha. Vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas, pego uma laçada, faço um ponto alto. Duas correntinhas, uma laçada, passo pelo meio da folhinha e faço um ponto alto na carreira de baixo. Duas correntinhas, pego uma laçada, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, passo na metade da folhinha... Duas correntinhas, e faço três pontos altos, tudo no mesmo espacinho. Duas correntinhas, pego uma laçada, passo pelo meio da folhinha e faço um ponto alto na carreira anterior. Duas correntinhas, um ponto alto, cheguei no final, faço duas correntinhas, vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Encerramos assim a nossa primeira carreira da cor branca. Olha, atrás, na frente. Tá bom? Então, aqui eu tenho que ficar com quatro espacinhos em cada lado do quadradinho. Então, vamos iniciar a próxima carreira. Vou caminhar até a metade do meu lequinho. Com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, faço mais dois pontos altos no mesmo lugar, pra formar o lequinho. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. E faço duas correntinhas, pego uma laçada, agora eu vou vir aqui, ó. Tem esses três pontos altos, eu vou no último e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, ó. Agora aqui, um ponto alto no primeiro ponto alto. Duas correntinhas e repito o lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto do lequinho, tá bom? Então, é só repetir até o final da nossa carreira. E eu já volto pra mostrar a próxima. Então, eu cheguei no final da minha segunda carreira aqui, tá? Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou caminhar novamente até metade do meu lequinho, tá? Vamos fazer agora a última carreira deste lado, tá? Mesma coisa, vou repetir a anterior. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do lequinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto do lequinho, duas correntinhas e repito o meu lequinho com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Tá? Então, é só repetir até o final da nossa carreira agora, tá? Lembrando que aqui nós temos que ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos aqui, tá bom? Então, vou terminar essa carreira, aí eu já volto pra gente fazer a próxima parte. Então, cheguei no final da minha carreira, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou cortar meu fio, tá? Isso se você for fazer o porta-sabonete, tá? Mas se você quiser fazer ele maior, pra pôr um presente maior, aí é só continuar aqui com essas carreiras, tá? É a mesma, o mesmo jeito pra fazer, tá bom? Então, vamos, deixa eu já esconder esse fiozinho aqui. Escondo ele aqui do lado avesso. Já corto o excesso dele e vamos... Vamos iniciar a parte de trás agora, que é toda com a cor branca também, tá? Essa parte aqui, esse quadradinho. Então, vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vou dar uma volta só, porque é mais fácil pra puxar o fio depois. Subo três correntinhas, faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Aqui, eu preciso de quatro bloquinhos com três pontos altos. Faço duas correntinhas, aí eu vou puxar meu fio pra fechar o anel mágico. Puxo bem pra ficar bem fechadinho o miolinho, tá? Vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar até este próximo espacinho aqui, com ponto baixíssimo. É só introduzir a agulha e puxar o fio. Até chegar no buraquinho. Aqui, eu vou iniciar, então, os lequinhos do canto. Então, vou subir... Três correntinhas. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Três. Aqui, nesse intervalinho, eu vou fazer apenas uma correntinha, tá? Pego uma laçada, vou pro próximo espacinho e faço mais um lequinho com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha, mais um lequinho no próximo espacinho, com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha no intervalinho. Mais um lequinho com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E uma correntinha e vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Tá? Já está assim o nosso quadradinho. Vou caminhar até a metade do lequinho. Faço esse lequinho do canto, subo três correntinhas, faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, aqui agora, eu vou iniciar fazendo duas correntinhas. Pego uma laçada, vou neste espacinho do meio e faço um ponto alto. Duas correntinhas e repito o lequinho lá no cantinho. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Tá bom? Então, aqui, pessoal, é só repetir até chegar no final da carreira. Tá bom? Aqui, vou ficar com dois espacinhos em cada lado. Então, eu cheguei no final da minha carreira. Faço as duas correntinhas. Vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar até a metade do meu lequinho. Vamos fazer a próxima carreira. Subo três correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Pego uma laçada. Um ponto alto, ó, no último ponto alto do lequinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro ponto alto do lequinho. Duas correntinhas. Duas correntinhas e faço o meu lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Tá bom? Então, aqui eu tenho que ficar com um, dois, três, quatro espacinhos deste lado. Tá bom? Em cada lado do nosso quadradinho nesta carreira. Eu já volto pra mostrar a próxima. Então, pessoal, eu cheguei no final da minha carreira. Faço as duas correntinhas. Vou aqui nesse primeiro ponto alto do lequinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Ó, vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Tá? Terminamos aqui mais uma carreira. Vamos fazer a próxima. Três correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E duas correntinhas e um ponto alto, ó. No último ponto alto do lequinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. E vou repetindo até chegar no... Do outro lado, no meu próximo lequinho. Duas correntinhas. Duas correntinhas, ó. Um ponto alto no primeiro ponto alto do lequinho. Duas correntinhas. E vou repetir o meu lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Tá bom? Então, deste lado. Nesta carreira, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Tá bom? Então, pessoal, agora é só repetir. Nós precisamos fazer um quadradinho com seis carreiras aqui. Tá? Eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer mais uma, então. Tá bom? Então, vamos fazer um total aqui de seis carreiras, tá? Aqui no final, eu tenho que ficar com o mesmo número de quadradinhos que eu fiquei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos. Tá bom? Aqui a gente vai ter oito espacinhos também. Tá? Pra fazer esse tamanho de saquinho. Tá? Então, eu vou fazer aqui esta carreira e vou fazer mais uma. Aí, eu já volto pra gente fazer a emenda do saquinho. Pessoal, então, terminei o quadradinho. Tá? Ó. Então, agora a gente vai fazer a emenda, né? Então, se você está fazendo desse tamanho, pode parar por aqui. É, vou cortar meu fio. O branco. Posso arrematar. Já vou... Introduzir a agulha aqui, ó. Só puxar ele... Por uns pontos aqui. Bem no lequinho, daí não fica nem aparecendo. Corto o que sobrou. Então, agora a gente vai pegar uma cor, uma das duas cores aqui da... Que a gente fez a flor. Tá bom? E vamos... Acho que eu vou usar o rosa. Vou fazer com o rosa. Então, nós vamos colocar, tá? Avesso com avesso do quadradinho. Tá? Vão ficar os dois lados direito virado pra fora. Tá? Vou vir aqui em qualquer cantinho. E vou prender o fio. Pego os dois juntos aqui, olha. Bem no meio do lequinho, né? Pego os dois fios juntos. Agora, a gente vai prender com o próprio fio, fazendo esses picôzinhos aqui. Tá? Então, vou prender aqui no cantinho do lequinho. Faço três correntinhas. E vou prender pra fazer o picô aqui no primeiro pontinho. Faço um ponto baixo. Agora, vou pegar, ó, neste ponto alto do meio do lequinho. E cuidando para pegar lá o de trás também. Bem o do meio. Tá? Puxo o fio, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Pego esses dois fiozinhos aqui, olha. Pra fazer o picô. E faço um ponto baixo. Vou no primeiro espacinho. E pego os dois. O da frente e o de trás. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pego os dois fiozinhos pra formar o picô. Faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho. Ó, introduzo a agulha. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pego os dois fiozinhos pra fazer o picô. Vou no próximo espacinho. Prendo com um ponto baixo. Tá? Faço três correntinhas. Prendo pra fazer o picô. Faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho. Faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até chegar do outro lado. Três correntinhas. Um picô. Um ponto baixo. Pegando os dois lados. Três correntinhas. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Dentro do quadradinho. Três correntinhas. O picô. Um ponto baixo. Pegando os quadradinhos. Três correntinhas. Do picô. Um ponto baixo. Pego os dois últimos quadradinhos. Olha. Chegamos aqui. Deu bem certinho. Subo três correntinhas. Faço um ponto baixo pra fechar o picô. picô. Ó. Vou no ponto alto do meio, tá? Do lequinho aqui, ó. No segundo ponto alto. Pego ele. E pego o de trás também. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo pra fechar o picô. Cheguei aqui no meio, mesma coisa. Olha. Vou pegar os dois lequinhos juntos. Subo três correntinhas. Fecho pra formar o picô. Ó. Vou fazer outro lado. Pego o ponto alto do meio. E pego o de trás também. Os dois juntos. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Faço um ponto baixo aqui pra fechar o picô. Vou nos próximos buraquinhos e faço um ponto baixo. Tá? Então, pessoal, agora é só continuar. Olha aqui, ó. Que lindinho que tá ficando. Tá? Então, nós vamos fechar três lados aqui. Tá? E vamos deixar esse último sem fazer. Tá? Quando estiver chegando aqui, eu volto pra gente terminar junto. Então, pessoal, eu fechei os três lados aqui, né? Cheguei aqui no final. Fiz um picôzinho. E termino com um ponto baixo dentro dos dois lequinhos. Tá? Vou cortar o meu fio. Agora, a gente vai fazer esta parte aqui de cima. Tá? Então, vamos esconder aqui já esse fiozinho. Quando nós terminarmos o nosso trabalho, já vai estar todo arrematado. Não vai sobrar nada de fiozinho pra depois. Corto aqui o excesso. Desse lado também. Aqui já é só cortar. Tá? Então, agora, eu vou pegar o branco novamente. Vou pegar aqui do ladinho, olha. Onde eu fiz a emenda. Nesse lequinho anterior. E vou prender meu fio. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego uma laçada. Passo aqui do outro lado, ó. Nesse outro lequinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pego uma laçada. Vou aqui no último ponto alto e faço um ponto alto. Tá? Duas correntinhas. Ó, agora sim, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer isso na volta toda. Deixa eu chegar ali do outro lado pra mostrar pra vocês como que faz pra passar ali. Só ir fazendo duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. Ó, cheguei aqui, vou fazer um ponto alto neste primeiro ponto alto do lequinho. Duas correntinhas, um ponto alto, ó, dentro do lequinho. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou no outro lequinho aqui do outro lado, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto deste lequinho. Duas correntinhas e continuo aqui novamente. Tá? Um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, então. Já volto pra mostrar a próxima carreira. Então, eu fiz aqui a volta toda. Então, eu fiz aqui a volta toda, cheguei aqui no final, faço um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do lequinho. Duas correntinhas. Olha, aqui já tem, né? Eu iniciei aqui, então, eu vou pegar na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu subo cinco correntinhas. E faço um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Tá bom? E é isso, pessoal. Aí, é só ir fazendo, né? Um ponto alto sobre cada ponto alto. Até ficar da altura que você queira aqui. Então, eu fiz o meu com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, com sete carreiras aqui. Tá? Então, eu vou fazer a minha sete aqui. E você veja aí do tamanho que você gostaria de ficar. Aí, você faz com quantas carreiras desejar, tá bom? Então, eu vou terminar aqui. Depois, eu volto pra gente fazer esse acabamento aqui. Oi, pessoal. Então, eu terminei aqui, tá? Eu fiz sete carreiras aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, eu vou pegar em qualquer lugar aqui. Vou prender o fio da mesma cor que eu fiz aqui. Pra ficar bem bonito. Tá? Então, eu prendo meu fio aqui. Aqui, em qualquer quadradinho. Faço três correntinhas. Vou ali na primeira e faço um ponto baixo pra fechar o picô. Vou no próximo quadradinho e faço um ponto baixo. Essa pontinha aqui, a gente já vai segurando aqui, olha. Deixa junto pra já ir fazendo o acabamento. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo pra fechar o picô. No próximo, mesma coisa. Um ponto baixo. Três correntinhas. Fecho meu picô com ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Fecho o picô. Fecho o picô. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Três correntinhas. E assim por diante até... Eu chegar no final da minha carreira e encontrá-la do outro lado. Tá bom? Vou terminar aqui. Aí, eu já volto pra gente finalizar. Então, eu cheguei no final. Fiz o picô. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo aonde eu iniciei. Corto meu fio. Já vou arrematar aqui pra ficar pronto. É só puxar o fiozinho aqui por um pedacinho aqui. Corto o excesso. Tá? Então, agora nós vamos fazer... Esta correntinha pra fechar o nosso saquinho. Então, eu vou fazer aqui... Somente correntinha. Se você quiser... Colocar uma fita também. Aquelas fitinhas de cetim. Pode ser também. Mas, como a gente está fazendo... Nosso saquinho todo em crochê. Eu acho melhor... Fazer um de crochê mesmo, né? Aí, fica tudo igual. Então, a gente faz aqui somente correntinhas. Vou fazer aqui. Vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, fiz aqui uma correntinha, tá? É só você medir aqui... Pra saber o tamanho dela, né? E ver mais ou menos aqui, ó. Que sobe uma pontinha pra fazer um lacinho. Tá? Então, vamos... Vamos colocar ela aqui agora. Pode ser com agulha de crochê mesmo. Você vem nessa primeira carreira aqui que a gente iniciou. Depois desse rosa aqui, né? Vou aqui mais ou menos na metade... Do saquinho. E vou passando aqui por dentro. Vou passar na volta toda. Já vamos chegar lá no final. Você pode fazer esse saquinho com barbante fino também. O número quatro, daí ele fica maior. Dá pra colocar presentes maiores, né? Ó, cheguei no final. Aí, é só fazer o lacinho. E está pronto o nosso saquinho. Atrás e na frente. Tá? Você pode fazer uma outra flor diferente também. Tá? Pode variar bastante. Variar as cores, né? Fica bem bonito pra presentear. Tá bom? Bom, pessoal. É... Se você não é inscrito no meu canal, ainda pode se inscrever pra receber as novidades. Tá? Se gostou, pode deixar um joinha. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.